E por falar em produtos e preço baixo, chegou a hora do meu recado para os rapazes que acompanham o Sempre Bem. Vocês sabiam que a higiene íntima masculina é tão importante quanto a feminina? É isso mesmo, a falta da higiene na região íntima pode causar inflamações e outras doenças sérias nos órgãos sexuais masculinos. E como a Amorável sabe que o sabonete comum não resolve essas questões, criou o sabonete íntimo Amorável Homem, desenvolvido especialmente para não deixar o público masculino vacilar na hora do banho. Pois é, para te proteger direitinho, a sua fórmula possui o mesmo pH fisiológico da região íntima masculina, o que evita irritações e mais, é dermatologicamente e urologicamente testado. Sabonete íntimo Homem Amorável, o cuidado e a prevenção são as melhores formas de manter a saúde.